E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas briefs, certeiro Igual o riff, compro, tem negativo Olha aí, se não é mais uma corridinha, pessoal, estamos com o nosso aí Antes de começar, um salve pro John Marston, Parker, João, Vitor, Gamer, Melin, Poto, Uriel, Mark, Chablau, Aninha, Jão, Shakice, Jajá, Vitor, Daniel E puta, não deu, desculpem, mas o mapa está fucking cheio, senhor Tem gente pra caralho, aí cabe mais gente vazando Vamos lá, pessoal, corrida La Cruz de Trevo, é mais um mapa em francês, eu acho que eu estou chupando muita piroca Aí está vindo muito mapa em francês, piroca Enfim, se bora, olha o naipe do mapa O certo aqui era colocar a corrida fantasma, mas eu falei, eu não sou uma fêmea, eu não vou colocar em modo fantasma, entendeu? Aqui o bagulho é louco, cachoeira E já começou o inferno aqui já, o esquema é meio que namorãozinha, pãs, se posicionando Sem arrumar treta com ninguém, namorauzes, namorauzes Sem medo também de apanhar, né? Vamos lá, passei por fora aqui, fiz o corte, consegui pegar o checkpoint, tem que saltar aqui, vai dar merda Vai dar merda, ai, consegui Isso aqui pariu, ali eu não tive opção, se não, tretar pelo meu espaço da rampa, senhores Mark ainda vai dar merda, não, deu ainda Ai, filha da puta, filha da puta, travei o negócio, travei o negócio Ou vocês dão espaço ou eu vou travar o negócio Viado! Puta, travei ainda de novo Puta, agora eu vou ter que ir de ré Putz, deu tudo errado nesse mapa, senhores Tudo errado, tudo errado outra vez Ok, me soltei Foi difícil, mas eu consegui Puta, merda, eu tava indo mal bem na pista, me ferrei Ó, o cara freou pra eu passar, que bonitinho, gente O cara freou E mais um salvo Mano, que inferno esse mapa, né? Que tremendo inferno Vamos lá, não desiste, Patifoi Patifoi descaprichou na curva aqui agora Peguei o negocinho, mas... Eita, cuzão Ainda bem que eu não coloquei GTA, hein, mano Cadê? Eita, porra, daqui a pouco vem os loop ali, ó Os loop vai ser 13, velho Os caras ainda tão brigando pelo primeiro lugar lá E eu ainda estou... Puta, merda, mano Esses labirintinhos aqui é foda, hein, mano Ai, ai, ai Tem que ir na moralzinha Peguei, dei a volta, mas ele vai para o fora Que coisa bonita Sai! Sai daqui, todo mundo Seus puto Agora veio, ó É o estilingue, né? Que quando eu chamo isso aqui Eu acho que chamo de estilingue, se não me engano Uou! Beleza, acertamos direitinho, ok? Peguei mais um checkpoint Tem que passar aqui pelo inferninho Tem E aí eu dibrei por fora aqui, velho Foda-se Foda-se, fui mais ligeiro que os caras Passei de novo Tenho que pegar o negócio aqui dentro, ok? Fui para quinto lugar, senhores Eu sou muito de bradeiro, rapaz Vocês me respeitam Tem mais um estilingue para fazer ali, ó E pelo jeito é o estilingue que deixa a galera meio confusa Estou em quinto lugar, tá bom, tá bom Estou longe do NC aqui Três posições longe Galera ali se matando Puta que pariu Tenho que dar a volta no mapa aqui, velho Que mapa irado, hein, velho Putz, a grila Recupera a Patsufoide Ok Posicionei Joguei para cá Joguei para lá Saí Me salvei e se embora Amilão agora Sai todo mundo Ok Pegamos aqui o retorninho Nossa, olha, galera Parece um chafariz de carro, velho Beleza, estilingão Estilingada amostra Estilingada amostra, senhores Demorou já cair direitinho aqui Com as quatro rodas no chão Duas voltas Fudeu Essa tortura não acabou ainda, velho O mapa é muito difícil Mas eu estou isolado, velho Isolado é tranquilo Caprichei na volta ali Caprichei na curva também Quinta Quanto tempo eu estou? Estou há dois segundos apenas Dos outros colocados Eu vou deixar esse cara ali na frente Para não me fuder Eu prefiro abrir espaço para ele Do que disputar aqui Um bagulho que eu não vou aguentar, entendeu? Ó, caímos bem Beleza, ok Sem problemas por enquanto Ai, esse bagulho aqui é tenso, mano Porque da outra vez foi aqui que me ferraram Se não fosse aquela parte que eu travei ali Eu estaria brigando pelo primeiro lugar Cara, o Vitor Ribeiro mandou Como está o nosso filho? Gente, a louca Ai, errei Não! Não! Não erra, Patife Não erra Que raiva, velho Que vá Ok, caprichei Consegui Puta, que merda Eu fui para terceiro, mano Putz, a grila Dá para pegar rank ainda Dá para pegar pódium Dá para pegar pódium Vamos caprichar que dá para pegar pódium Essa porra Fiz a curvinha ali, ok Posição quinto ainda Ai, meu Deus Meus alvos estão próximos de mim Eu tenho que aproveitar naquela brecha Que eu achei no mapa, né? Que é aquela parte ali Puta, mas eu tenho que tomar cuidado também Porque aqui agora fica indo e voltando, gente Ok Ai, fiz errado Mas tudo bem Vou passar, foda-se Dá para continuar Dá para passar por fora Beleza Ainda estou em quinto Estou vendo o quarto lugar ali, velho Ele é meu Ai, 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 ai Posta Sai, sai Sai Beleza, quarto lugar Vamos caprichar no estilingue aqui Ai, meu Deus Cadê o terceiro? Calma Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Não, eu fui para sétimo What? Não, eu estou em quarto Gente, que loucura Eu não sei que posição que eu estou Sério, eu não sei Ali embaixo está aparecendo posição quarto Tenho certeza No ranking está aparecendo sétimo Não, quarto de novo O terceiro está aqui na minha frente, velho Meu Deus Saltei Fui para Ainda terceiro? Ainda terceiro Calmou Calma, agora é aquela hora de passar por fora do mapa Fui para segundo Putz, a grila, jovens Putz, a grila, jovens É só não fazer cagados É só não cagar no pau aqui Boa, consegui Fiz a curvinha com tudo Vamos, garoto Pati Feitar a reta também segundo, cara Eu não sei Segundo de 16, mano Tem mais do que 16? Filha da puta Ele mirou em mim Desgraçado Não, sai Sai, o cuzão Ele largou a pista para me foder Foi o mesmo cara, mano Que cuzão Que cuzão Que sem mãe Filha da puta Filha da puta Sua mãe está na zona Desgraçado O cara me fodeu Terceiro lugar Tá bom Tá muito Tá muito Tá bom Tá razoável Entendeu E é o seguinte Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o joinha No favorito Já teve corredinha hoje No canal Foi muito boa E eu também Então link no topo da descrição Muito obrigado Por terem assistido Um abraço do Patifoide Até a próxima E valeu